O que é a importância da leitura na sua vida? Não escreve, pode escrever. A importância da que eu escrevi? Gente, são tantas. Aqui, eu, não. Ah, gente, são tanta coisa, são muita emoção. Porque agora eu pego um ando sozinha, já posso ir pra casa sozinha. Pegar o ônibus, o pinheiro, o que eu não pegava, pegava qualquer um. Agora eu pego só o meu ônibus, graças a você. E, assim, eu não gosto muito de televisão, não gosto mais de ler agora. É considerar mais um art, escrever, tenho bastante livro. Porém, eu já estou sabendo as historinhas. Quer ler um pouquinho? O doente é fruto. Vitória Regis e o beija-flor. Lembre-se daquele beija-flor que deu... que deu coração para que a coruja caçasse a... o boi... o boi... o boi... o boi... o boi... o boi igual sul. Pois seu corpo adormecido ficou na coroa da Vitória Redes com fome.